Agora deixa eu dar informação de mais uma prisão que aconteceu aqui na nossa região. A Polícia Civil prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. Um dos acusados é José Carlos, mais conhecido como Cachorrão, de 49 anos, que foi preso pela segunda vez pelo mesmo crime. Vamos conferir a reportagem. Após denúncias que levou a uma investigação, a Polícia Civil apreendeu José Carlos, vulgo Cachorrão, de 49 anos, pela segunda vez por tráfico de drogas, e Humberto Campos, de 46 anos, por posse ilegal de arma de fogo. A abordagem foi feita na rua Amazonas, com Guaporé, e as buscas foram realizadas nos dois endereços, bairro Mato Grosso e Teixeirão. Na abordagem realizada pela Polícia Investigativa do DENARC, foi encontrado a droga petrificada neste carro. E em seguida, nos outros dois endereços, foi encontrado o restante dos produtos ilícitos. Nessa investigação, nós tínhamos uma informação que ele poderia estar recebendo uma certa quantidade de entorpecente aqui nas imediações da Ubra, no bairro Mato Grosso. E após nós visualizarmos ele saindo de uma oficina, fizemos um acompanhamento. Foi feita uma abordagem no veículo que ele conduzia ali na Amazonas, com Guaporé. E no interior desse veículo foi encontrado uma peça de droga, cocaína petrificada, onde pesou em torno de um quilo. Ele já recebeu o guarda de prisão por tráfico. Fomos até a residência dele e lá foi encontrado mais outra peça de droga, sendo essa a cocaína em pó, além de uma quantia em dinheiro, mais de 8 mil reais, e um revólver calibre .357, de uso restrito. E segundo ele, esse armamento era para sua proteção. E também foi encontrado balança, sacos, todo o material que é usado pelos traficantes para fazer o acondicionamento dessa droga, para vender em porções fracionais, de 25 gramas, 12 gramas, varia, né? Então, diante dos fatos, ele foi conduzido até o Denar, que foi apresentado aqui ao Drade Policial. Em seguida, voltamos até uma oficina onde possivelmente ele havia pego essa droga. E lá nessa oficina fomos atingidos pelo proprietário, o outro conduzido, o Humberto. E ele já nos narrou que tinha lá na posse dele uma pistola, né? Ó, 380, né? E nós fizemos a apreensão desse armamento. E foi encontrado lá também uma outra arma de fogo, um revólver calibre .38, né? Esse outro armamento, ele não tinha nenhuma documentação, né? Então, diante disso, ele foi conduzido até que vai responder pela posse do armamento, né? Mais uma boa prisão da equipe do Denarque aqui em Porto Velho. Vocês viram aí três armas, né? Três armas, muita munição, droga. E de um caso que já é reincidente desse vulgo cachorrão, que foi preso aí pela equipe da Polícia Civil através do Denarque. Parabéns aos policiais. E vamos ver se agora toma juízo, né? Porque já foi a segunda vez que esse indivíduo foi preso. Olha só, dinheiro também, droga, muita... Não é pouca munição, não. Muita munição e esse carro apreendido. Tá aí. Parabéns à equipe do Denarque por mais essa prisão aqui na nossa região.